Um ótimo dia para todos de quarta-feira Sete horas da manhã Estou gravando mais um vídeo aí para vocês Se inscreva aí no canal Que Deus abençoe a nossa quarta-feira E aí E aí E aí E aí E aí Saindo aqui da Baixo das caixas Da Toritano Pequenininho o vídeo Vou andar Dois quilômetros E aí 104 Chegaram em Toritano Passando agora Não é bacana Não é bacana Tem que dar o aru E aí E aí Isso aqui Todo dia Está no trânsito Tão grande Agora Está em novo Está cedo Mas Mais tarde Está de Torar o trânsito Com essas bichas Desse tamanho Tem aí E aí Também Esses carros Estão comendo A pista Tirando o asfalto Já está aqui pertinho Já Eu acho que Hoje Eles começam Desse lado De cá Olha Como é Que está Ali Agora É trânsito Não é brincadeira Não Esse pedacinho Aqui Que eu estou fazendo Aqui Deu quilômetro Chega Passar Mais de Hora E não Tem outra Entrada Para entrar Na cidade Por causa Do rio Tem outras Tempor. 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 Agora Vocês adesquiam Duc Tempor. Tempor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.